Olá! Você já imaginou se houvesse um tipo de tratamento onde o paciente pudesse contribuir com a sua própria cura? Onde ele fosse literalmente integrado? Pois é, isso já existe e tem esse mesmo nome, medicina integrativa. Justamente porque nessa nova abordagem médica o foco sai da doença e vai para o indivíduo, exigindo de seus profissionais um olhar mais aguçado, mais treinado, gerando mais prazer, alívio e esperança nos pacientes. Como? É porque diferentemente dos procedimentos padrões, essa prática é feita com gosto e vontade pelos pacientes, que faz toda a diferença no resultado. Afinal, uma pessoa feliz tem muito mais chance de recuperação. E para nos ensinar sobre isso, convidamos a doutora Suelen Vieira Araújo, clínica geral, pós-graduada em bases em saúde integrativa pelo hospital Albert Einstein. Convidamos também o doutor Johann Claus, ele é dentista integrativo. E a doutora Carla Gitirana, ela é fisioterapeuta integrativa e biológica, psico-neuro-imunologia e osteopata. Que prazer receber vocês, essas três feras em medicina integrativa, que eu pessoalmente tenho certeza que toda a equipe da TV Alerj, o nosso espectador está morrendo de curiosidade. Que alegria recebê-los. Então já vou começar, porque já não vai dar tempo para tanta pergunta, né? O que a população, de uma maneira geral, doutor Claus, pode se beneficiar da medicina integrativa? Olá, Cláudia. Quando a gente fala de saúde integrativa, a gente fala em olhar o indivíduo como um todo. E a busca de uma saúde para o paciente, sem uso de medicação. Então a gente busca equilibrar o organismo do paciente com dieta, atividade física e equilíbrio hormonal. Com isso a gente consegue atingir uma homeostase, um equilíbrio do organismo dessa pessoa, pra ela se beneficiar do dia a dia dela, sem ter necessidade de ficar dependente da medicação. O intuito nosso é sempre que o paciente tenha um equilíbrio fisiológico, sem que ele fique nessa vida diária da dependência de medicações, atingir esse equilíbrio. Nossa, doutora Suelen, que surpresa boa. Então se nós podemos prescindir da medicação, a senhora que participa, que atua em saúde integrativa no hospital Albert Einstein, isso daí não é uma... os outros médicos não ficam assim em diferenças com vocês, não? Bom, vou só fazer uma correção. Eu sou pós-graduada em medicina integrativa e saúde integrativa pela instituição do hospital Albert Einstein. Eu não atuo no próprio hospital. E eu fiz essa pós-graduação pra poder entender como que a medicina integrativa estava sendo difundida aqui no país, por uma instituição de ensino de qualidade. Já fazia, já tinha abordagem, já tinha abordagem integrativa mesmo antes disso. Então faço saúde integrativa ou medicina integrativa desde 2012, quando eu me formei na minha Universidade Federal do Espírito Santo. Então assim, o doutor Johan, né, como falou, é uma medicina, é uma prática que visa que a gente tenha menos uso de medicamentos, né? E isso sim acontece, tem um serviço de medicina integrativa no Albert Einstein que ajuda com outras práticas, como por exemplo, prática de meditação, como prática de um cuidado, de uma atenção que o profissional de saúde tem com o paciente. E a gente pesquisa, vê estudos mostrando que isso pode reduzir a necessidade, por exemplo, de um medicamento pra dor num paciente oncológico. Então a medicina integrativa, ela é uma prática da medicina, né? E a gente entende medicina como um ato de praticar e os profissionais de saúde que estão aqui também, os dentistas, a fisioterapia, tudo isso tá integrado no que a gente vai chamar de saúde integrativa pra não ficar uma coisa da medicina em si, né? Mas a gente vai usar tudo que a gente pode de abordagem terapêutica pro melhor pro paciente de saúde e por que não também a gente pensar em cura, né? Se a gente vai ou não retirar um medicamento ou se existe uma possibilidade de ficar sem tomar um antidepressivo ou um antipertensivo ou um remédio anticoncepcional pra uma doença ginecológica, se existe, se isso vai acontecer de fato, isso depende, óbvio, da interação do paciente, da capacidade que ele tem de evoluir os hábitos dele para poder conseguir, através de terapias, de práticas complementares, uma abordagem diferente daquela convencional. Entende-se por convencional, a abordagem que todo mundo conhece, né? Aquela que o médico do plano de saúde vai te dar, independente de qual for, você vai lá e você vai receber aquele mesmo remédio que trata a hipertensão, né? Você vai receber aquele mesmo abordagem da medicina convencional, que seria essa medicina integrativa, ela tá entrando para chacoalhar um pouco a medicina convencional, vamos dizer, mas para integrar, é pra complementar. A gente não vai pensar em não dar um antibiótico quando for necessário tomar um antibiótico, mas a gente pode entender que existem outras abordagens e que esse olhar diferenciado para o paciente, ele também é importante para que ele tenha o melhor do seu tratamento. Doutora Carla, como que a medicina integrativa tá, segundo a doutora Suelen, chacoalhando a psiconeuroimunologia e a área da osteopatia? Oi, Cláudia. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Então, Cláudia, eu vou falar uma frase de Aristóteles, né? Porque, na verdade, o que a gente fez foi buscar as raízes do entendimento sobre saúde. E Aristóteles, há 2.500 anos atrás, ele falou assim, o todo é maior do que a soma das partes. Então, o que a gente fez foi resgatar isso, né? E buscar isso lá atrás. Como é que se entende esse todo? Como é que se entende esse indivíduo que funciona emitindo informações e recebendo informações o tempo inteiro e interagindo com esse ambiente? Tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Eu acho que dentro da psiconeuroimunologia e da osteopatia, a grande diferença, o que integra isso na fisioterapia, é que a gente sai de um conceito mecânico, né? De um conceito, por exemplo, dentro da osteopatia, o que se mais procura são dores músculos esquelétricas. Tem outras questões também, mas ainda quando se aborda vísceras, por exemplo, tem uma visão mecânica e não fisiológica do processo. Então, como é integrativa, não quer dizer, é muito além de somar as partes, mas é saber como que essas partes se relacionam. Então, as conexões dentro desse sistema, elas acontecem de muitas formas. Elas acontecem sob um aspecto anatômico, e aí sim eu posso falar sobre uma questão mecânica. Elas acontecem sob um ponto de vista molecular. Elas acontecem, que aí entram os neurônios, os hormônios, os neurotransmissores, as enzimas. Então, tudo isso tem uma conversa, faz essa conversa cruzada interna. E dentro da medicina, ou dessa visão de uma saúde integrativa, o que a gente quer é tirar essa visão de linearidade, entre causa e efeito. O que se vê como diagnóstico, ou como sintoma do paciente, ou como queixa principal do paciente, é o resultado de uma interação de fatores. Então, o objetivo do profissional da saúde integrativa é servir de detetive, para saber onde foi que esse sistema travou. Porque a gente entende que o sistema tem o poder de autocura. Se você corta, ele repara o tecido. Então, o que a gente busca o tempo inteiro é dar suporte para que o sistema consiga potencializar as habilidades que são inatas dele. Então, o sistema, ele tem habilidades. Evolutivamente, a gente chegou até aqui passando por muitas questões. Então, nós não somos fracos. E tiramos esse foco, como você fez a abertura, do externo e traçamos para o interno. Voltamos lá na medicina primária, lá de Aristóteles. Quem é esse indivíduo? Como é que ele foi construído? Como é que ele se relaciona com esse ambiente? Então, é sempre uma questão de interação. Nunca é uma questão também só do indivíduo. Em psiconeuroimunologia, por exemplo, a gente fala que o indivíduo é o texto. Ele elege a doença. E o ambiente é o contexto. Elege o conflito. Então, nessa interação entre conflitos e o texto, vai se desenvolver algum sinal e algum sintoma. Uma resposta. E essa resposta, para a medicina convencional, é vista como uma doença. Quando, na verdade, para a medicina integrativa, ou para quem visualiza a saúde integrativa, nada mais é do que uma resposta fisiológica. Ela vai se tornar doença se ela perpetuar, se ela permanecer. E a isso a gente chama de rigidez. Então, tudo que a gente quer tratar é a capacidade do indivíduo de se flexibilizar. De ser flexível. Flexível a nível muscular, flexível a nível metabólico, flexível a nível imune. E o que significa ser flexível? É sempre dar uma resposta coerente. Então, a gente fala que dentro da saúde integrativa existe ordem e coerência. O indivíduo adoece quando ele perde a ordem ou a coerência. Então, é sempre essa interação. Se eu falo de um processo bacteriano, claro, existem bactérias que causam alterações. Mas como é que esse indivíduo responde a essa bactéria? Porque eu preciso não só focar no agente, mas sim como que esse indivíduo se relaciona com esse agente. Isso vai me dar nessa relação, nessa interação, uma resposta. E aí, eu entendendo as duas partes e não só uma, eu consigo entender onde foi que essa relação não deu match. Onde foi que essa relação não aconteceu com uma resposta. Porque normalmente o que acontece é uma resposta fisiológica hiper ou hipo. E a gente precisa saber onde é que isso se perdeu. Ele tem que dar uma resposta coerente. Onde foi que essa resposta não aconteceu de forma organizada, coerente. E o indivíduo gerou um processo de rigidez, um modus operandi, que mantém um padrão de adoecimento. Nossa, mas que sensacional. Doutor Johan Claus, na prática, como que a medicina integrativa funciona? Quer dizer, a doutora Carla acabou de nos explicar longamente, vastamente, com riqueza de detalhes, como que é o processo da detecção da rigidez. Agora, um paciente que entra no seu consultório, como começa esse processo de exploração da gente saber se vai dar match ou não? Então, Cláudia, dentro da odontologia hoje, a gente acaba tendo também esse conflito. Quando a gente senta pra conversar com um paciente, o paciente olha um dentista falando em avaliar os hormônios, pedir uma série de exames pra conseguir ver o paciente como um todo, ele fala, nossa, eu vim ver minha boca. Não, tudo que eu tiver no corpo vai refletir na boca. Então, um paciente, quando eu falo, eu tenho que ver teus níveis de testosterona, por exemplo, seja homem, seja mulher, às vezes a mulher assusta. Porque ela fala, ah, eu tenho que ter testosterona? Tem níveis menores que o homem, às vezes, mas tem. E a testosterona é um potente anti-inflamatório. Se eu tenho baixa de testosterona no homem ou na mulher, eu tenho um reflexo na boca de uma gengiva inflamada. Às vezes, ele vai passar por um tratamento periodontal gengival, vai tratar, 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 e não tem resposta. Na hora que você vai ver, tá com baixa de testosterona e progesterona. Isso reflete na boca do paciente. Daí você pega na odontologia conservadora, que a gente tinha antes e que ainda se preconiza, o profissional vai ficar em choque com o paciente, e o paciente, às vezes, não tem culpa, ele tá fazendo o que foi pedido. Só que o organismo dele não tá equilibrado pra isso, pra chegar no resultado final. Então, a gente começa a analisar o paciente diferente. Eu quero ver como ele tá como um todo, ver fígado, rim, intestino, como é que tá a dieta dele, como é que tá a tiroide, a paratiroide, todo esse conjunto. Então, a gente analisa o paciente como um todo, a gente vai pedir uma série de exames, ver se ele faz uso de medicamentos, pra ver se tem uma interação nisso tudo. A partir daí, a gente vai ter uma conversa pra, se necessário, mexer na dieta, solicitar atividade física. Então, você fala, ah, meu dentista vai mexer com tudo isso. Não. Ele tem um profissional que vai trabalhar a dieta, ele não vai sair fazendo o que não é a área dele. Ele tem a equipe. Ele vai ter um profissional de educação física pra ajudar em treino, independente da idade da pessoa adequar isso, porque tudo isso gera resposta pra qualidade, pra ter um reflexo na boca. Então, a gente vai tratar o corpo como um todo, buscando, no caso da minha área, o reflexo na boca. Às vezes, a gente tem uma inflamação na boca que gera uma desbiose do intestino, porque as bactérias que estão inflamando na boca, passam pelo estômago, chegam no intestino, e vão começar a gerar problema da absorção intestinal também. Então, a gente tem que se atentar no paciente pra todos esses cuidados. E quando a gente fala isso, o dentista, ele passa a ser olhado diferente, porque assusta, não era isso que existia no dentista. Eu falo ao paciente, não vem uma boca na minha cadeira, vem um corpo inteiro. Eu preciso olhar o corpo inteiro. Então, a gente leva muita pancada ainda, mas a gente vai explicando tudo mais. A hora é falar, o dentista tá prescrevendo hormônio. Sim, o dentista tá prescrevendo hormônio. A gente tem estudos de 1910, quando começaram os primeiros estudos, de hormônio relacionado com odontologia. E até hoje tem mais e mais. Então, a gente tá cavalgando dentro dessa área, não querendo entrar na área de ninguém, não interferir, buscando exatamente uma melhor qualidade odontológica. Eu tenho um melhor osso pro implante, eu tenho um melhor tratamento gengival, eu tenho um melhor resultado ortodôntico, tudo isso. Então, a odontologia, a gente tá chacoalhando com essa história, é assim que tá funcionando. Nossa, Suelen, olha que coisa incrível. Essas explicações de vocês são maravilhosas. Eu tenho certeza que o nosso espectador já tá aí titubeando, já quer arrumar um dentista que também seja médico integrativo, porque é o paraíso, é o que todo mundo quer ouvir, né? Quais são as maneiras, doutora Suelen, que vocês oferem esses indicadores? Através de exames de sangue? Sim, os exames de sangue, né? Eles são uma das referências que a gente pode ter para definir saúde do paciente, né? Mas não apenas, história clínica. Pela conversa, pela história de vida que a gente tem com o paciente, a gente vai conseguir definir muita coisa, né? Dos sintomas e o que pode, possivelmente, estar acontecendo com o paciente. Existem também, né? A parte da fisioterapia, a parte da biomecânica, que aí a Carla pode explicar melhor até do que eu, que também é uma forma da gente identificar questões que podem interferir na saúde como um todo. Existem, aí dentro das práticas integrativas e alternativas, aí tem mais um leque de possibilidade de diagnóstico, né? Que nem sempre cada médico integrativo, cada profissional integrativo vai usar o mesmo tipo de recurso, né? Então vai depender da área de atuação, da prática que cada profissional tem para ele definir qual é o melhor critério de diagnóstico que ele vai utilizar para a sua própria abordagem terapêutica, né? Não existe um consenso com relação a isso. Nossa! Olha, doutora Carla, vou pegar aqui, então, a sugestão da doutora Suelen para entender um pouco mais dessa parte biomecânica. Então, hoje, na verdade, dentro do que eu atuo da terapia manual, eu não falo muito de biomecânica, sabe, Cláudia? Eu falo porque o tecido músculo esquelético, ele é um tecido. Então, ele tem um padrão metabólico, ele tem um padrão imunológico, ele tem e tem também um fator mecânico. Então, o tecido músculo esquelético, já foi o tempo que a gente olhava para ele como um tecido que era mecânico de movimento, né? Hoje, abriu-se o leque, abriu-se a visão para entender que ele é um tecido perceptivo, adaptativo. Então, por exemplo, quando você tem uma cólica, uma mulher tem uma cólica, ela naturalmente inclina o tronco sem falar, vou inclinar o meu tronco. Então, não é de uma forma voluntária, né? É uma compensação para tirar a atenção daquela região, permitir mais fluxo sanguíneo, enfim, é em outras situações. E ainda ele é visto hoje, o tecido músculo esquelético, como componente do tecido metabólico. Então, é muito comum dentro da minha área hoje, por que não dá para não deixar de indicar atividade física? Porque hoje o que a gente muito tem são quadros de desorganização metabólica, síndromes metabólicos, alteração de insulina, que vai deflagrar um monte de coisas. E o tecido músculo esquelético, ele é um dos recursos para equilibrar esse metabolismo a nível orgânico, a nível de órgãos, vísceras, glândulas e cérebro, inclusive. Então, dentro da fisioterapia, hoje eu uso, dentro da psiconeuronologia especificamente, não tem terapia manual, não é uma terapia hands-on. É uma terapia onde você, a partir da história clínica, desde a concepção, você vem trazendo toda a história do paciente, como foi essa apresentação dele ao mundo, que tipo de parto ele nasceu, se ele foi amamentado, se ele não foi. Então, você vem construindo toda a história do paciente, como que ele foi apresentado a essa família, foi uma gravidez desejada, não foi uma gravidez desejada. Você vai fazendo todo o histórico dele, e aí você tem mais ou menos uma noção de onde pode ter travado esse sistema. Porque o indivíduo pode apresentar, por exemplo, uma dor lombar hoje, mas ela ser fruto de algo que vem sendo construído em processo na adolescência, e culminou numa dor lombar hoje. Então, a gente precisa saber que o sistema vivo, ele funciona por processo. Ele só funciona a estanque se for trauma. Então, se ele caiu, bateu, paciente que vem para mim porque jogou futebol, caiu de bicicleta, machucou no treino de corrida. Mas, quando você percebe uma lesão musculoesquelética, ou uma dor musculoesquelética, uma queixa musculoesquelética, que não aconteceu via trauma, ela veio acontecendo de forma insidiosa, eu já não levo mais em consideração o padrão mecânico. Eu vou levar em consideração o padrão metabólico dessa musculatura, o padrão metabólico do indivíduo, porque existem sistemas que competem pelo mesmo recurso energético. Então, se você está deficiente de alguns minerais, de algumas vitaminas, de algumas proteínas, o que acontece é que você vai começar a canalizar essa energia porque é vital. E o sistema ainda não entende que o aparelho musculoesquelético é vital. Então, muitas vezes, esse tecido deixa de receber essas substâncias porque não é prioridade. Quando o sistema fez as contas, ele falou assim, não, eu não vou fazer essa cura aqui, eu vou manter esse padrão de dor aqui porque isso não vai atrapalhar a minha vida. Vida para o sistema vivo, biologicamente, você vem involuindo. Então, quando você vai perdendo a habilidade, você vai seguindo um processo de involução. Então, quando uma pessoa me apresenta uma dor musculoesquelética que seja, é uma dor que já está há 15 dias, não melhora, não tem uma relação direta com o padrão de movimento ou ainda que tenha, ela não melhorou, eu já não penso mais no padrão mecânico. Eu vou pensar no padrão metabólico imune, local e sistêmico. E aí eu vou tentar entender por que é que o corpo decidiu, então não é o que o paciente tem. Acho que isso é muito importante dentro da saúde integrativa. A gente não pergunta o que é que o paciente tem, a gente pergunta por que é que ele tem. Porque o sistema vivo, ele não faz nada à toa. Ele faz tudo em benefício próprio. Ele tem hierarquias. Então, quando ele traça uma prioridade, é aquela prioridade, ele vai abrir mão de outras coisas. E pode ser que numa dessas, você perca uma habilidade motora, mas não vai perder uma habilidade cardíaca, não vai perder uma habilidade renal, não vai perder uma habilidade cognitiva nem emocional. Entende? Então, essa conversa cruzada, isso é ser integrado. Não é eu vejo uma coisa, vejo outra, vejo outra, vejo outra. Não, eu vejo tudo se conversando, chegando numa resposta. Então, ele me disse, eu não vou dar dinheiro para curar esse músculo agora. Então, eu preciso entender dentro desse sistema por que é que ele não deu prioridade a essa cura. E aí, a partir disso... Nossa, doutora. Olha, doutora, está espetacular. Eu estou aqui louca para saber como é que é o processo de cura disso. Porque quando você veio trazendo, né, desde o nascimento, os traumas e toda essa parte emocional, nesse ser holístico, eu tenho certeza que assim como eu, todo mundo que está em casa está doido para saber, mas a gente tem que ter um intervalo. Então, eu vou voltar com a senhora para a gente... Então, você fica aí que a doutora Carla já volta terminando essa explicação incrível de como é que funciona o processo de cura da medicina integrativa. Fica conosco e nós voltamos rapidinho.